Vamos ler ficção contemporânea juntos? Olá, eu sou a Tami do Literatami e neste vídeo eu vou apresentar para vocês as próximas leituras do Clube de Ficção Contemporânea do Literatami. Para participar do clube basta apoiar o Literatami, isso ajuda o canal a continuar existindo e os encontros são sempre maravilhosos. Não estou brincando, quem participa pode comprovar o que eu estou dizendo, porque é sempre muito bom, a gente formou um grupinho muito legal e que está sempre recebendo pessoas novas também, com muito acolhimento. Enfim, eu adoro, gente, estão uns momentos assim muito felizes, esses de encontro para conversar sobre os livros. E aí eu vim apresentar então as próximas leituras e convidar você que está aí a participar do clube também para a gente ler e conversar sobre literatura e ainda ajudar a manter o canal funcionando graças a isso, beleza? Então eu vou começar, na verdade, falando para vocês de um livro que eu já comentei no último vídeo que eu apresentei as leituras, as próximas leituras do clube, porque é o livro de dezembro de 2023, só que a gente decidiu postergar o encontro para conversar sobre ele para fevereiro. Então, em fevereiro, no comecinho de fevereiro, a gente vai conversar sobre a mais recôndita memória dos homens, do Muhammad N'Gubar Sarr. Sim, se pronuncia o nome dele, mas ele é um autor que nasceu no Senegal e vive na França e esse livro levou o Goncourt. Ele é um romance que fala bastante sobre literatura também e eu já falei um pouco mais sobre ele no vídeo anterior, mas eu quis trazer ele aqui porque ainda dá tempo, caso você queira, de fazer essa leitura e participar do nosso encontro em fevereiro. Aí lá no Apoia-se tem o link de acesso do nosso grupo do Telegram, que aí a conversa pode rolar durante o mês todo, tem acesso ao clube de vantagens com descontos em editoras parceiras, tem acesso ao material complementar a cada leitura do mês, então eu reúno ali uma série de conteúdos sobre o livro para dar um suporte para a nossa conversa. Tudo bonitinho explicadinho lá no mural do Apoia-se, tá? Mas se tiver qualquer questão também, me manda um e-mail que a gente resolve. Esse aqui foi publicado pela editora Fósforo com tradução do Diogo Cardoso. A gente decidiu postergar porque ele é o mais longo de todos que a gente já leu até hoje, que tem 400 páginas, eu deixei ele para o final do ano para pegar as férias e a gente poder ter dois meses para ler, tá bom? Então, esse aqui é o livro de dezembro barra fevereiro. E aí a gente decidiu em conjunto como é que funciona, né? Eu indico os títulos e aí a gente decide em conjunto a ordem em que eles serão lidos. E aí o primeiro livro, então, de 2024, cujo encontro será em março, é Detalhe Menor da Adânia Chibli, que é uma autora palestina, que inclusive seria homenageada na Feira de Frankfurt no ano passado e por conta de tudo que está acontecendo na Palestina teve a homenagem cancelada. E a gente vai ler, então, o Detalhe Menor, que saiu pela editora Todavia, com tradução da Safa Jubran, grande tradutora do árabe, nós já lemos várias traduções da Safa lá no Clube do Literatame. E esse livro vai começar no verão de 1949, que é um ano depois da guerra, né? Que os palestinos chamam de Nakba, que foi uma catástrofe que fez com que vários palestinos fossem expulsos de suas terras. Então, o livro tem esse contexto, assim, da guerra. É um livro curto, geralmente os livros do clube são mais curtos, pra dar tempo de todo mundo ler, assim, em um mês. Em abril, a gente vai conversar sobre O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuleac. Não sei se é assim que se pronuncia também o nome dela, porque ela é uma autora moldava de expressão romena. E esse livro faz parte da coleção Mundo Afora, da editora Mundarel, que foi responsável por trazer, por exemplo, a Irene Solá, com Canto Eu e a Montanha Dança, que é um dos melhores livros que eu li na vida, e que fez com que eu fosse estudar catalão, enfim. Eu amo o trabalho da Mundarel, eu tô com altas expectativas pra essa leitura, assim, sem dúvida. E ele é um livro que vai tratar de um relacionamento conturbado entre mãe e filho. Lá no clube a gente já leu, por exemplo, Ariana Haru, que é a trilogia da paixão, que tem essas mães perturbadíssimas. Então, não sei se esse aqui vai ser mais ou menos na mesma pegada dele, mas, sendo ou não, expectativas estão altas pra essa leitura. Pra curadoria do clube, eu procuro trazer sempre... Eu procuro sempre diversificar tanto as editoras que publicam os livros, né, trazer livros de diferentes editoras, principalmente de editoras independentes, quanto à origem dos autores que a gente tá lendo, porque é um clube de ficção contemporânea, e a ideia é abarcar um pouquinho da ficção contemporânea do mundo. Então, eu tô sempre de olho, assim, nesses livros de autores de lugares distintos, como, por exemplo, o livro que a gente vai ler, que a gente vai discutir em maio, que é A Casa do Pai, da Carmely Jaiu, que é do País Basco. Esse livro saiu pela editora Instante. Aqui no canal, a gente deixa só fazer um parênteses, tem vídeo na editora Instante, tem vídeo na editora Mundarel também, no quadro Papo de Editora. Essas duas editoras são editoras independentes que fazem um trabalho maravilhoso, e aí, no ano passado, eu fui até lá, visitei, vocês podem saber mais desse trabalho, eu adoro essa série de vídeos, espero que vocês gostem também. E aqui, ele é o romance, que vai trazer, vai focar em três personagens, o Ismael, que é um escritor em crise criativa, a Jasone, que é a esposa dele, e a Libby, que é a irmã mais velha do Ismael, e essas três pessoas precisam, vão entrar nessa casa paterna, elas querem resgatar alguma coisa ali nessa casa do pai. Esse livro tem tradução da Fabiane Seckes, se eu não me engano, deixa eu ver, isso mesmo, e também é um livro curto, assim, geralmente a gente fica até umas 200 páginas, esse aqui não passa disso também. Em junho, nós vamos conversar sobre Annie John, um romance da Jamaica Kincaid, que é uma autora de Antigua e Barbuda, isso mesmo, que já ganhou vários prêmios, eu inclusive já li um outro livro dela, que também saiu pela editora Alfaguara, e, mas esse aqui é o primeiro livro da autora, então é um romance de estreia. Uma coisa também curiosa sobre esse clube, é que a curadoria dele é feita, assim, sem que eu tenha lido os livros ainda, então eu vou por outros critérios, é uma curadoria bem diferenciada, mas que tem dado muito certo, de verdade, e eu tenho essa experiência de conhecer as obras junto com vocês, então o que eu tô falando aqui dos livros, é o que eu sei pela sinopse que tá aqui atrás, e pelo que eu já ouvi falar, eu já li a respeito, mas no geral eu sei bem pouco, e vou ficar sabendo depois, então é um, o nosso debate é muito quente, sabe, é tudo ali no calor do momento, é super gostoso. Mas esse livro vai trazer então essa protagonista, Annie John, que é filha única, que vive ali uma infância super feliz, com o pai, a mãe e tudo mais, até que ela entra na adolescência, a relação com a mãe dela, começa a ficar um pouco complicada. e ele tem tradução da Carolina Cani. E aí, por fim, o livro que a gente vai discutir em julho, é O Último Homem Branco, do Moshin Amid, que é um autor do Paquistão, e eu achei muito interessante a premissa desse livro, ele foi publicado pela editora Companhia das Letras, com tradução do José Geraldo Couto, e neste livro, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a se tornar negras, então as pessoas brancas vão virar pessoas negras. E o início dele, assim, lembra muito, é uma mistura, assim, inclusive isso está escrito aqui atrás, eu falei lá no clube que eu tinha pensado nessa associação, desses autores, sem ter visto aqui atrás, é uma associação meio óbvia, entre o José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, e o A Metamorfose do Kafka, que é justamente esse momento, o livro começa com esse momento em que o homem acorda e percebe que a pele dele está mais escura, e aí ele se olha no espelho e vê que ele está completamente diferente. Então, essa é a premissa desse livro aqui. Estes serão os próximos livros que a gente vai ler no clube, como eu falei, tem todas as informações disponíveis aqui no link do Apoia-se, apoia.se barra literatame, mas se vocês tiverem qualquer questão, é só me escrever, sempre por e-mail é melhor, porque por lá é garantia de resposta, que às vezes as mensagens nas outras redes se perdem, eu não consigo acompanhar muito bem, gente, peço desculpas por isso, mas se precisar falar comigo, manda um e-mail que a gente resolve, eu estou super empolgada para esse primeiro semestre de leituras, como eu disse, é sempre muito bom reunir essas pessoas maravilhosas que apoiam o Literatame para conversar a respeito de livros, e eu espero que você que está aí que ainda não faz parte do clube também tenha se sentido assim, com vontade de participar, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, qualquer coisa é só me escrever e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!